Porto Alegre Cidade bonita, cidade formosa Que nós e o Rio Grande devem se orgulhar Pois eu tenho a honra de nesses versinhos Dizer que cantei na nossa capital Lá de Porto Alegre vim por São Leopoldo E por Novo Hamburgo passei de passagem Cantei em Carela, cantei em Taquara Só em São Francisco é que eu parei viagem Lá em São Francisco, que é cima da serra Por ser minha terra, não conto vantagem Lá tem gente boa, acabou com os gaúchos Lá se troca o luxo por camaradas Cantei em Caxias, cantei em Vacaria Em Lagoa Vermelha gostei de cantar Mas em Bom Jesus, meu Deus, aí credo em cruz Sou terra tão boa pra tanto eu gostar Lá em Passo Fundo, terra das garotas Pois fica da dama mesmo de encantar Lá em Veranópolis e Nova Prata E por dentro Gonçalves gosto de parar Toda esta cidade e ainda muitas outras Que nestes versinhos deixo de citar Todas tem um povo hospitaleiro Que até tem orgulho de ilugiar Vi cada loirinha, cada moreninha Vi cada donzela mesmo te abobar Terra encantada de gente tão dada Do meu coração e nunca sairá Voltei pro meu rancho, lá pra minha terra Por duas semanas tive a pensar Percorri o Nordeste do nosso estado Viaje bonita pra tanto eu gostar Nordeste gaúcho, terra de dinheiro Povo hospitaleiro igual outro não há Homenageando eu faço a despedida Faço a despedida e paro de cantar